Estreado no último festival de Berlim, chama-se Nação Nuclear. Documentário assinado pelo realizador japonês, Atasushi Funaashi. O tema é quase óbvio, o desastre na central nuclear de Fukushima. Uma narrativa intensa que conta a aflição no momento de evacuar uma cidade depois de um desastre provocado pela inversão de valores. O dinheiro mais importante que a vida das pessoas e do planeta. O documentário detém-se ainda nas explosões da central e no 50-balo psicológico da população de Futaba, a cidade onde se instalava o complexo industrial. Com Futaba atingida por altos níveis de radiação, os habitantes não sabem quando poderão regressar. Há tendência de pensar e procurar uma solução para o acidente de Fukushima da Aeshi. Mas tem de se olhar para as pessoas que esperam num acampamento de refugiados. Visualmente isto não é realmente interessante, porque estão sentados em salas de aula comendo o almoço diário de dentro de caixas. Mas o que eu senti fortemente durante as filmagens é que as pessoas, na sua maioria, continuam ignorantes. Nação Nuclear, financiado por duas produtoras japonesas, já assegurou distribuição nos Estados Unidos e vai estar presente no Festival Dong Kong. A exibição em França está também garantida. A exibição em França está também garantida.